Sabe, gente, é tanta coisa pra gente saber O que cantar, como andar, onde ir O que dizer, o que calar, a quem querer Sabe, gente, é tanta coisa que eu fico Sem jeito Sou eu sozinho e esse nó no peito Já desfeito em lágrimas Que eu luto pra esconder Sabe, gente, eu sei que no fundo O problema é só da gente É só do coração dizer não Quando a mente tenta nos levar Pra casa do sofrer E quando escutar um samba, canção Assim como eu preciso aprender A ser só Reagir e ouvir O coração responder Eu preciso aprender A só ser Sabe, gente, é tanta coisa pra gente saber O que cantar, como andar, onde ir O que dizer, o que calar, a quem querer Sabe, gente, é tanta coisa que eu fico sem jeito Sou eu sozinho e esse nó no peito Já desfeito em lágrimas Que eu luto pra esconder Sabe, gente, eu sei que no fundo O problema é só da gente É só do coração dizer não Quando a mente tenta nos levar Pra casa do sofrer E quando escutar um samba, canção Assim como eu preciso aprender A ser só Reagir e ouvir O coração responder Eu preciso aprender A só ser O melhor lugar do mundo é aqui E agora O melhor lugar do mundo é aqui E agora Aqui onde indefinido Agora Agora que é quase Quando Quando ser leve Ou pesado Deixa de fazer sentido Aqui Aqui onde o olho Mira Agora Que o ouvido Escuta O tempo que a voz Não fala Não fala Mas que o coração Tributa O melhor lugar do mundo é aqui E agora O melhor lugar do mundo é aqui E agora Aqui onde a cor é clara Agora Agora que é tudo Escuro Viver em Guadalajara Dentro de um figo Maduro Aqui longe Em Nova Adéle O melhor lugar do mundo é aqui O melhor lugar do mundo é aqui E agora O melhor lugar do mundo é aqui E agora Aqui perto Passa um rio Agora Eu vi um lagarto Morrer deve ser Tão frio Quanto na hora do parto Aqui fora Aqui fora De perigo Agora Dentro de instantes Depois de tudo Que eu digo Muito embora Muito Antes O melhor lugar do mundo é aqui E agora O melhor lugar do mundo é aqui E agora O melhor lugar do mundo é aqui E agora E agora E agora É sempre bom lembrar Que um copo vazio Está cheio de ar É sempre bom lembrar Que o ar sombrio de um rosto Está cheio de um ar vazio Vazio daquilo Que no ar do copo Ocupam lugar É sempre bom lembrar Guardar de cor Que o ar vazio De um rosto sombrio Está cheio de dor É sempre bom lembrar Que um copo vazio Está cheio de ar Que o ar no copo Ocupa o lugar Do vinho Que o vinho Busca ocupar O lugar Da dor Que a dor Ocupa a metade Da verdade A verdadeira Natureza interior Uma metade cheia Uma metade vazia Uma metade tristeza Uma metade alegria A magia A magia A magia da verdade inteira Todo poderoso amor A magia da verdade inteira Todo poderoso amor A magia da verdade inteira Todo poderoso amor É sempre bom lembrar Que um copo vazio Está cheio de ar A magia Um Um Uh 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 Um Um, 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 um Nos meus retiros espirituais Descubro certas coisas tão normais Como estar defronte de uma coisa e ficar Horas a fio com ela Bárbara, bela tela de TV Você há de achar gozado Barbarela dita assim, dessa maneira Brincadeira sem nexo Que gente maluca gosta de fazer Eu diria, mas tudo não passa Dos espirituais Sinais iniciais desta canção Retirar tudo que eu disse Redicenciar que eu juro Censurar ninguém se atreve É tão bom sonhar contigo Oh, luar tão cândido Nos meus retiros espirituais Descubro certas coisas anormais Como alguns instantes vacilantes E só Só com você e comigo Pouco faltando, devendo chegar Um momento novo Vento devastando Como um sonho sobre a destruição de tudo Que gente maluca gosta de sonhar Eu diria, sonhar com você Já nos espirituais Sinais iniciais desta canção Retirar tudo que eu disse Redicenciar que eu juro Censurar ninguém se atreve É tão bom sonhar contigo Oh, luar tão cândido Nos meus retiros espirituais Descubro certas coisas tão banais Como ter problemas Ser o mesmo que não Resolver tê-los é ter Resolver ignorá-los é ter Você há de achar gozado Ter que resolver de ambos os lados Da minha equação Que gente maluca tem que resolver Eu diria, o problema se reduz Aos espirituais Sinais iniciais desta canção Retirar tudo que eu disse Reticenciar que eu juro Censurar ninguém se atreve É tão bom sonhar contigo Oh, luar tão cândido Música 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 O seu amor Ame-o e deixe-o Livre para amar Livre para amar Livre para amar O seu amor Ame-o e deixe-o Ir aonde quiser Ir aonde quiser Ir aonde quiser O seu amor Ame-o e deixe-o Brincar Ame-o e deixe-o Correr Ame-o e deixe-o Cansar Ame-o e deixe-o Dormir em paz O seu amor Ame-o e deixe-o Ser o que ele é Ser o que ele é Ser o que ele é Não me iludo Tudo permanecerá Do jeito Que tem sido Transcorrendo Transformando Tempo e espaço Navegando Todos os sentidos Pães de açúcar Corcovado Fustigados Fustigados Pela chuva E pelo eterno Vento Água mole Pedra dura Tanto bate Que não restará Nem pensamento Tempo rei Oh tempo rei Oh tempo rei Transformai As velhas formas Do viver Ensinai-me Oh pai O que eu Ainda não sei Mãe senhora Do perpétuo Socorrer Pensamento Mesmo o fundamento singular Do ser humano De um momento Para o outro Poderá não mais fundar Nem gregos Nem baianos Mães zelosas Pais corujas Leijão como as águas De repente Ficam sujas Não se iludam Não me iludo Tudo agora mesmo Pode estar Por um segundo Tempo rei Tempo rei Oh tempo rei Oh tempo rei Transformai As velhas formas Do viver Ensinai-me Oh pai O que eu Ainda não sei Mãe senhora Do perpétuo Socorrer Tempo rei Tempo rei Tempo rei Oh tempo rei Oh tempo rei Transformai As velhas formas As velhas formas Do viver Ensinai-me Oh pai O que eu Ainda não sei Mãe senhora Do perpétuo Socorrer Tempo rei Tempo rei Tempo rei Transformai Transformai As velhas formas Do viver Transformai Ensinai-me Oh pai O que eu Ainda não sei Mãe senhora Do perpétuo Socorrer É Amém Ainda não sei lifts Eu A primeira pessoa soa como eu sou A segunda pessoa soa como tu és A terceira pessoa soa como ele e ela também Qualquer pessoa soa Toda pessoa boa soa bem A primeira pessoa soa como eu sou A segunda pessoa soa como tu és A terceira pessoa soa como ele e ela também Qualquer pessoa soa Toda pessoa boa soa bem A terceira pessoa soa O cérebro eletrônico faz tudo Quase tudo Quase tudo Mas ele é mudo O cérebro eletrônico comanda Manda e desmanda Ele é quem manda Mas ele não anda Só eu posso pensar Se Deus existe Só eu Só eu posso chorar Quando estou triste Eu, eu, eu cá com meus botões Meus botões de carne e ouço Hum, eu falo e ouço Hum, eu penso e posso Hum, posso Posso decidir se vivo ou morro Porque sou vivo Sou vivo, 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 vivo pra cachorro E sei que cérebro eletrônico nenhum Me dá socorro É meu caminho inevitável para a morte Hum, porque eu sou vivo, vivo Hum, sou muito vivo E sei que a morte é nosso impulso primitivo Sei mais que cérebro eletrônico nenhum Me dá socorro Me dá socorro Com seus botões de ferro E seus olhos de vidro Ei, ei, ha O cérebro eletrônico faz tudo Quase tudo Quase tudo Hum, mas ele é mudo Rumbá, rumbá, rumbá Rumbá, rumbá, rumbá Rumbá, rumbá O cérebro eletrônico comanda Manda e desmanda Coelho é quem manda Mas ele não anda Só eu posso pensar se Deus existe Só eu, só eu posso chorar quando estou triste Eu, eu cago meus botões de carne e osso Eu falo e ouço Eu penso e posso, 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 posso Posso, disse, disse, vivo amor Porque sou vivo, vivo, vivo pra cachorro E sei que cérebro eletrônico nenhum Me dá socorro em meu caminho inevitável para a morte Porque eu sou vivo, sou muito vivo E sei que a morte é nosso impulso primitivo Sei mais que cérebro eletrônico nenhum Me dá socorro em meu caminho inevitável para a morte Porque eu sou vivo, sou muito vivo E sei que a morte é nosso impulso primitivo Sei mais, sei mais que cérebro eletrônico nenhum Me dá socorro com seus botões de ferro E seus olhos de vidro E seus olhos de vidro O cérebro eletrônico faz tudo Faz quase tudo Faz quase tudo Mas ele é mudo O cérebro eletrônico comanda Manda e desmanda Ele é quem manda Mas ele não anda Mas ele não anda Mas ele não anda A raça humana é uma semana Do trabalho de Deus A raça humana é uma semana Do trabalho de Deus A raça humana é a ferida acesa Uma beleza, uma podridão O fogo eterno e a morte A morte e a ressurreição A raça humana é uma semana Do trabalho de Deus A raça humana é uma semana Do trabalho de Deus A raça humana é um cristal de lágrima Da lavra da solidão Da mina cujo mapa Traz na palma da mão A raça humana é uma semana Do trabalho de Deus A raça humana é uma semana Do trabalho de Deus A raça humana é um cristal de lágrima 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 Você do mundo Do você, do ser Você num canto Vive o espanto Enquanto o outro você Sai pra viver Por aí Tanto pranto Tanta dor Seu irmão Pede o seu amor Diz o Ixing Divino é saber São dois no ringue Você e você Você que ataca Pra se defender Que beija a lona Pra poder vencer Você num canto Apanha tanto Enquanto o outro você Bate demais Deus do céu Quanto sangue Pelo chão Seu irmão Pede o seu perdão Diz o Ixing Divino é saber Um dia Um dia Vive a ilusão De que ser homem Bastaria Que o mundo masculino Tudo me daria Do que eu quisesse ter Que nada Minha porção mulher Que até então Se resguardara É a porção melhor Que trago em mim Minha agora É a que me faz viver Quem dera Pudesse todo homem Compreender a mãe Quem dera Ser o verão O apogeu Da primavera E só por ela Ser Quem sabe O super-homem Venha nos restituir A glória Mudando como um Deus O curso da história Por causa da mulher Mamãe 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 Quem sabe o super-homem venha nos restituir a glória Mudando como um Deus o curso da história Por causa da mulher Rebento, substantivo, abstrato O ato, a criação, o seu momento Como uma estrela nova e o seu barato Que só Deus sabe lá no firmamento Rebento, tudo que nasce é rebento Tudo que brota, que vinga, que medra Rebento raro como flor na pedra Rebento farto como trigo ao vento Outras vezes rebento simplesmente No presente do indicativo Como a corrente de um cão furioso Como as mãos de um lavrador ativo Às vezes mesmo perigosamente Como um acidente em forno radioativo Às vezes só porque fico nervoso Rebento Às vezes somente porque estou frio Rebento a reação imediata A cada sensação de abatimento Rebento o coração dizendo Bata A cada bofetão do sofrimento Rebento esse trovão dentro da mata E a imensidão do som desse momento Rebento Rebento Substantivo abstrato A tua criação O seu momento Com uma estrela nova E o seu barato Que só Deus sabe lá no firmamento Rebento Tudo que nasce é rebento Tudo que brota, que vinga, que medra Rebento Rebento raro Como flor na pedra Rebento farto Como trigo ao vento Outras vezes Rebento simplesmente No presente do indicativo Como a corrente De um cão furioso Como as mãos De um lavrador ativo Às vezes Mesmo perigosamente Como acidente Em forno radioativo As vezes Só porque fico nervoso Rebento As vezes Somente Porque estou vivo Rebento A reação imediata A cada sensação de abatimento A cada bofetão do sofrimento Rebento Estrovão dentro da mata E a imensidão do som Do som Do som Desse momento Do som Do som Do som Uma lata Existe Para conter algo Mas quando o poeta diz Lata Pode estar querendo dizer O incontível Uma meta Existe Para ser um alvo Mas quando o poeta diz Meta Pode estar querendo dizer O inatingível Por isso Não se meta Exigir Do poeta Que determine O conteúdo Em sua lata Na lata Do poeta Tudo Nada Cabe Pois Ao poeta Cabe Fazer Com que Na lata Venha Acaber O Incabível Deixa Deixa A meta Do poeta Não discuta Deixa Sua Meta Fora Da disputa Meta Dentro E fora Lata Absoluta Deixa Simplesmente Meta Fora Uma lata Existe Para conter Alvo Mas quando o poeta Diz Lata Pode estar querendo dizer O incontível Uma meta existe Para ser um alvo Mas quando o poeta Diz Meta Pode estar querendo dizer O inatingível Por isso Não se meta Exigir Do poeta Que determine O conteúdo Em sua lata Na lata Do poeta Tudo Nada Cabe Pois ao poeta Cabe Fazer Com que Na lata Venha Acaber O Incabível Deixa Deixa A meta Do poeta Não Discuta Deixa A sua Meta Fora Da disputa Meta Dentro E fora Lata Absoluta Deixa Simplesmente Meta Fora E fora Minha Música Dentro de si mesmo, mesmo que lá fora, fora de si mesmo, mesmo que distante e assim por diante, de si mesmo há de infinito. Tudo de si mesmo, mesmo que pra nada, nada pra si mesmo, mesmo porque tudo sempre acaba sendo o que era de se esperar. Música 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 O compositor me disse que eu cantasse distraídamente essa canção. Música Que eu cantasse como se o vento soprasse pela boca vindo do pulmão. Música E que eu ficasse ao lado pra escutar o vento jogando as palavras pelo ar. Música O compositor me disse que eu cantasse ligada no vento, sem ligar pras coisas que ele quis dizer. Música Que eu não pensasse em mim, nem em você. Música Que eu cantasse distraídamente como bate o coração. Música E que eu parasse aqui assim. Música Música O compositor me disse que eu cantasse distraídamente essa canção. Música Que eu cantasse como se o vento soprasse pela boca vindo do pulmão. Música E que eu ficasse ao lado pra escutar o vento jogando as palavras pelo ar. Música O compositor me disse que eu cantasse ligada no vento, sem ligar pras coisas que ele quis dizer. Música Que eu não pensasse em mim, nem em você. Música Que eu cantasse distraídamente como bate o coração. Música E que eu parasse aqui assim. Música 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 Música